Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Kiosque do Bro. A bananinha do contra-filé é uma deliciosa opção para preparar na churrasqueira e surpreender os seus convidados. A combinação suculenta da carne macia do contra-filé com o sabor defumado do bacon cria uma amorninha perfeita que irá te deixar com água na boca. Se você está em busca de uma receita prática e deliciosa para o seu churrasco, não pode deixar de experimentar essa delícia. Então, chega de papo e bora fazer churrasco! E segue a lista de ingredientes desta receita, precisando é só pausar o vídeo. Pessoal, com poucos ingredientes e um tempo mínimo de preparo, você terá uma receita que fará muito sucesso no seu churrasco. Esse corte é fantástico, muito macio e suculento é ideal para servir de entrada no seu churrasco, pois fica pronto num piscar de óleo. Existem duas formas da gente comprar esse corte. A primeira é comprar limpo, sem essa membrana aqui. E a segunda forma, e a mais comum e usual, é comprá-lo com essa membrana, porém, ela tem que ser removida antes de ser assada, por dois motivos. A primeira é porque essa membrana é muito dura, e a segunda é porque ao assar ela puxa a carne para o seu interior, dando um aspecto muito ruim. Mas não se preocupe, que eu irei demonstrar como é fácil remover essa membrana aqui. Então vamos lá! Sobre a tábua de corte, vamos posicionar a proteína inicialmente com a membrana virada para cima. Com uma faca de desossas, vamos fazer uma pequena incisão de um dedo nessa extremidade. Olha só como que é fácil, pessoal! A faca deverá passar para o lado oposto, né? Então, eu entrei com a faca aqui, eu corto primeiro para o lado menor, e agora é só virar a proteína e deixar a membrana voltada para a tábua. Desse jeito aqui, pode ver que eu pego ela aqui, eu tombo, pego a faca por onde a gente já entrou. Agora eu vou correr a faca nesse sentido, porém com ela com uma leve inclinação voltada para o lado da membrana. E olha só como que sai fácil! Sai um pedacinho aqui, não tem problema se cortar e ficar ainda um pedaço, a gente faz mais uma incisão. E tira ela assim, ó! Estou com excesso de gordura aqui. E a limpeza é a critério de cada um, pessoal! Você tira tudo aquilo que você achar que é necessário. Aqui tem mais uma lateralzinha, só vou dar mais uma limpadinha, beleza! Isso aqui já é gordura entremeada, tá joia? E assim já está perfeito! E olha só como que ela fica limpa, tá? Vou fazer mais uma aqui para vocês verem como é que é. Peguei uma outra aqui, ó! Entra com a pontinha da faca, corta de um lado, e agora a gente corta do outro. E ela sai assim, ó! E isso aqui, pessoal, ó! É nervo puro! Isso é incomível! Isso daqui é uma das cartilagens que ficam presas nos ossos da costela, tá? E agora é só repetir esse processo aqui para todas as bananinhas que você tiver aí. E proteína devidamente limpa, ela fica assim, pessoal! Bom, agora é só preparar os espetos! E vamos iniciar a montagem dos espetos. Mas antes, vamos partir ao meio as fatias de bacon. E vamos seguir da seguinte forma. A gente entra com uma peça de bananinha. E em seguida, uma fatia de bacon. E a gente vai alternando o espeto. Desta forma aqui. E olha só como que tá ficando. Tem que sempre encerrar o espeto com a bananinha, tá, pessoal? O restante do bacon a gente guarda. E o espeto pronto. Ele fica assim. Tem gente que gosta de aplicar um azeite aqui, pessoal. Eu não vejo necessidade disso, porque a gente já tá com uma proteína bastante gordurosa aqui ao bacon. Então ele vai soltar bastante gordura aqui na nossa proteína. Vai saborizar, tá? Então, partiu churrasqueira! Pessoal, nós iremos utilizar dois métodos para o preparo desse espeto de bananinha. Inicialmente, a gente vai começar com o espeto no primeiro andar da churrasqueira, né? A 20 centímetros de altura do braseiro, aproximadamente. E nós iremos assar por aproximadamente 3 minutinhos de cada lado. Após isso, a gente vai subir o espeto para o segundo andar da churrasqueira para a gente acertar o ponto, tá? Então agora a gente vai dar uma chamuscada aqui nesse espeto de bananinha. E daqui pra frente, é só alegria! E nesse primeiro momento, pessoal, é braseiro bem forte, brasa boa. Olha como que tá aqui a danada, ó! Caso suba a labareda de fogo na proteína devido à gordura do bacon, é só mudar o espeto de posição. Então você vai alternando aí na sua churrasqueira de um lado pro outro, e cuidando pra não queimar. E olha só que lindo que isso tá ficando! Mais um minutinho, eu viro, pessoal! Já se passaram os três primeiros minutos, então vamos virar. Olha só que coisa linda que tá ficando esse espeto! Pessoal, olha o bacon já tostadinho! É isso que a gente quer, hein! Pessoal, e já se passaram mais três minutos, então vamos subir o espeto pra acertarmos o ponto. Vamos deixar assar por mais quatro minutos. Lembrando que eu gosto de ponto menos. Caso você prefira mais passado, é só deixar por mais tempo. E o ponto, cada um é dando do seu! Gente, olha só isso! Que coisa mais linda! O cheiro aqui está fantástico! Façam! Vocês não irão se arrepender! E já se passaram quatro minutos e a nossa bananinha já deu ponto, então vamos retirar pra descanso! Só lembrando, pessoal, que o descanso preserva a suculência da proteína, e olha só que coisa linda que ficou esse nosso espeto! Vamos deixar descansar por dois minutinhos, que é mais do que suficiente! E proteína descansada, agora é só fatiar! Eu irei fatiar assim, ó! Eu irei correr com a faca dela nesse sentido! E como aqui em casa o sal é depois, eu finalizo temperando com sal de parrilha e pimenta-do-reigno! Bom, e agora você já sabe, né? É o momento de checar se essa trabalheira toda aqui valeu a pena! Olha isso aqui! Olha essa suculência! Olha esse pontinho! O sabor é incrível! Façam! Vocês não irão se arrepender! Lembrando, pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva! Ativa o sininho de notificações e já lasca o dedão no like, pois isso daí ajuda demais e valeu! Tchau, 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 tchau!